O Bade dominou, faz ao, recuperou a posse, meia o lado da grandeira, bateu! GOOOOOOOL! É do São Paulo, é do Tricolor, saída de bola errada na equipe do Bozão, faz ao, foi acionado pelo lado esquerdo, ele saiu da meia, foi por dentro, pendendo para o lado esquerdo da meia, a lua da grandeira, ele mete o pé direito na bola, arrasante ao gramado, lá no cantinho direito do goleiro César, que pulou e não achou, que pulou e não achou, é gol do São Paulo na fonte luminosa, faz ao, marca para o Tricolor, faz ao, faz a festa do torcedor do São Paulo em Araraquara e em todo o Brasil, faz ao embaçado, o faz ao é muito embaçado, faz ao sinistro, marca aos 9 minutos e meio da segunda etapa, agora na fonte luminosa tem, Ceará 0, São Paulo 1, e o detalhe é só seu fode! O detalhe é que a jogada teve início na bela pressionada do Rian Francisco para cima do Iago, o zagueirão, camisa 3 do time do Ceará, que foi tentar sair jogando, foi pressionado pelo centroavante do São Paulo, houve a dividida e a bola caiu no canto esquerdo para o Faisal, que foi cortando todo mundo, chegou na meia lua e bateu no contrapé do César, rasteirinho forte no canto direito, para fazer o seu segundo gol nessa Copa de São Paulo, o primeiro do Tricolor no jogo de hoje, aos 11 minutos da segunda etapa o São Paulo tira o ufa da galera e bota o sorriso no rosto do pessoal, 11 minutos São Paulo 1, Ceará nada, Cleiton Gamarra! Sai jogando, vem Zé Neto, dominou, rolou, boa bola para Caio e vai de uma grandeira, cortou a marcação, vai pintar o golaço! Gol! Laço! Caiu! Caiu! É do Ceará, é do Vozão, ele iniciou a jogada no setor direito, deu tapa na frente para o Zé Neto, que devolveu a bola para o Caio, e ele deu um fake, um come para cima na marcação do Iba, já no interior da grande era pelo lado direito, mas o mais bonito foi a chicotada, a finalização, ele deu uma injeção na bola de perna canhota lá no canto direito do goleiro Leandro, que só olhou, a bola caprichosamente ainda tocou na trave e morreu no fundo do gol, um golaço do Caio, empata o jogo, Caio faz a festa do torcedor do Vozão do Ceará em Araraquari, em todo o Brasil, Caio é embaçado, o 10, o Caio é muito embaçado, Caio sinistro marca, o Ceará empata o jogo, na marca de 23 minutos passados da segunda etapa, agora na fonte Luminosa tem, Ceará um, São Paulo também um, e o detalhe é só seu, Foad! Um golaço, aço aço em Araraquara, um gol digno de um belíssimo camisa 10, que golaço fez o Caio, que antes havia tabelado muito bem pela direita com o Zeneto, Leandro entrou na área, deu um corte seco, da direita para a esquerda, deixou o Iba na saudade, o Iba, ele está procurando o Caio até agora, deu o carrinho, não achou nada, o Caio armou a perna esquerda, bateu firme, a meia altura, a bola beija a trave e morre no fundo do gol, sem chance para o arqueiro Leandro, é o empate do Vozão aos 25 minutos da segunda etapa, tem jogo no mata-mata da Copinha agora, Ceará um, São Paulo também um, Gamarra! É, um a um, preparado e calibrando o Negruti, pouca distância na bola, ele vem de pé direito, olhos fixos para o gol, é o primeiro pênalti que o São Paulo vai cobrar na fonte Luminosa, é a definição da vaga, você ouviu o apito, vem para a cobrança, Negruti preparou, calibrou, bateu, gol do São Paulo! Oh! Canto direito, a meia altura na costura da rede, você ouviu até o tapinha na bola do César que acertou o canto aí, Fuad! Pênalti muito bem batido, por mais que tenha acertado o canto, o goleiro César quando vai na bochecha da rede, a meia altura, ninguém segura nessa, até rimou, e o Negruti fez o primeiro da decisão, São Paulo, 1 a 0, Gamarra! 21 do Ceará, Fuad! 21 do time do Ceará é o Fernando, Fernando que entrou no decorrer da partida, Gamarra, atacante Fernando! É isso, vem para a cobrança, Fernando, 1 a 0, São Paulo na sério, o goleiro Leandro já posicionado, vem Fernando para a cobrança, preparou, bateu, gol do Ceará! Ah, deslocou categoria, canto direito para o Leandro, canto esquerdo para o Fernando que marcou, Fuad! É, nem saiu na foto agora o goleirão Leandro, bola de um lado, o goleiro de outro, pênalti muito bem batido, com confiança, qualidade, decisão por pênaltis, empatada em Araraquara, Gamarra! 19 do São Paulo, Fuad! Paulinho, Paulinho que entrou no finalzinho da partida, camisa 19, vai para a segunda cobrança da equipe tricolor, Gamarra! Vem para a cobrança, Paulinho! Paulinho na perna direita, o goleiro César no gol! Paulinho autorizado, vai preparando e calibrando! Preparou, calibrou, bateu, gol do São Paulo! Paulinho marca canto direito e o goleiro César pulou para o canto esquerdo, bateu forte a meia altura, Fuad! Outro pênalti muito bem batido pelo São Paulo, entrou na segunda etapa, mas foi para a cobrança com seriedade, com frieza! Bela batida do Paulinho que tirou o César da foto, São Paulo na frente mais uma vez, 2x1 para cima do Ceará! 2x1 para a equipe do Ceará, vem para a cobrança! A equipe do Ceará não viu o número porque a câmera está no goleiro, daqui a pouco a gente identifica! Vem o Ceará para a cobrança, 2x1 São Paulo na série, autorizado, ele vem de perna canhota! É o Daniel, preparou, bateu, defendeu o Leandro! Ele atrasou a bola para o goleiro, tentou rolar na categoria e perdeu o pênalti, Fuad! Bateu de chapa com a perna esquerda, fraquinha, fraquinha, a bola foi a 0x01 por hora! O Leandro podia ir para o lado esquerdo e voltar para a direita que ele pegaria esse pênalti, acertou o canto, fez a defesa! E agora sim, de forma oficial, bota o São Paulo na frente na decisão por pênalti, Gamarra! É isso, o Ceará perdeu, agora o São Paulo vem! Iba, 5 é isso né, Fuad? Exatamente, o volantão Iba, camisa 5 do São Paulo! Iba pode ampliar a vantagem para o São Paulo! Iba, perna à direita na bola, nossa senhora hein, não dá nem 3 passos de distância, agora sim! Ele toma a distância, vem para a cobrança, vai preparando e calibrando, Iba bateu para o gol! Gol do São Paulo! Iba marcou o terceiro, Fuad! Bela batida agora também do capitão, aliás, do volante, São Paulino, foi frio, foi muito certeiro, sabia dessa decisão, marcou o terceiro para o São Paulo, São Paulo que tem 3, que tem 3 em 3 batidas, Ceará tem 1 em 2 cobranças, Gamarra! Vem o 5 do Ceará, Fuad! É o volantão João, João vai para a cobrança, ele que terminou a partida com o cartão amarelo, Gamarra! É isso, vem para a cobrança João, precisa fazer o Ceará para se manter vivo na disputa, porque dá ao São Paulo a chance de se perder agora de matar o jogo, de matar a vaga! Vem para a cobrança João, autorizado, preparou, calibrou, bateu para fora! Pegou por baixo da bola e perdeu o São Paulo, está um gol da classificação, Fuad! O João até deslocou o Leandro, que pulou para a direita, o João mirou o canto esquerdo, mas ele jogou muito alto, pegou muito embaixo da bola, que passou longe, inclusive do travessão da meta São Paulina, a segunda cobrança desperdiçada de forma consecutiva para o Ceará, que deixa o São Paulo na frente pelo placar de 3 a 1, Gamarra! Vem o 21 aí, Fuad! Camisa 21 do São Paulo, ele, centroavante Caio, com passagem pelo... Se fizer, se fizer, estará o São Paulo na próxima fase! Vem para a cobrança Caio, autorizado, perna direita na bola, preparou, calibrou, bateu! Para fora! Minha nossa senhora! Pegou mal na bola, buscou o canto e tirou ela do gol, Fuad! Bateu muito forte, bateu muito forte de chapa, tirou bastante do goleiro César, que tinha acertado o canto, mas nem precisou acertar a bola, porque o Caio isolou, jogou a direita para fora, a primeira cobrança errada do São Paulo na disputa, coloca o Ceará de novo no jogo, hein, Cleiton Gamarra? Verdade! Vem o 17 do Ceará, Fuad! Brian, Brian que também entrou no decorrer da segunda etapa, se errar, acabou! Brian, para a cobrança, preparou, calibrou, perna direita, bateu! Gol do Ceará! Voltando para o jogo, ainda o São Paulo tem o match point, mas o Ceará está vivo, Fuad! O famoso pênalti de segurança, batida firme, tranquila no meio do gol, o Leandro pulou para a esquerda, gol do Ceará, o segundo nessa decisão por pênaltis contra o Brian, e agora o Ceará precisa defender a cobrança do zagueiro Cauê para permanecer vivo na disputa, Gamarra! É o quinto pênalti do São Paulo, se o Cauê fizer, o São Paulo está classificado! O César precisa defender para o empate do Ceará! Vem Cauê! Para a cobrança, perna direita, preparou, calibrou, bateu! Gol! Cauê! Cauê! Rádio Graf Neto, eu amo 17! É da classificação do São Paulo! Categoria, categoria do zagueiro!